Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Mulheres da Sua Ondoeste. Nós estamos ao vivo, a partir de agora, em 100,3 no seu rádio. Estamos ao vivo em áudio e vídeo também no nosso site, ondoestfm.com.br, ou ainda para os assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Esse programa é semanal. Todas as semanas a gente convida uma mulher maravilhosa para poder vir aqui e conversar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a profissão dela e também inspirar outras mulheres. Hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre doação de medula óssea e teste de compatibilidade. E para isso, nós estamos com a minha convidada maravilhosa lá no Hemocentro de Ribeirão Preto. Então, assim, pode ser que a conexão fique meio ruim, nós vamos ver o que vai acontecer ainda, mas hoje é um programa diferente para vocês. Vamos falar de vida? Vamos falar de doação? Vamos falar de doar vida? De ajudar vidas? Salvar vidas? Muito bem? Está no ar a partir de agora o programa Mulheres e a minha convidada é muito especial. Ela é advogada maravilhosa. É uma mulher dona de si, super engajada em projetos sociais. E ela é Maria... Maria... Marcela Maria Furlan, Ruivo Furlan. Muito bom dia, Marcela. Bom dia, Marisol. Bom dia, pessoal da Onda Oeste. Que Deus abençoe todos vocês. Maria é o nome da minha filha. Assim que ela nasceu, o pessoal esqueceu um pouco de mim, né? É normal. É verdade. Marcela, você conta para o pessoal um pouquinho onde você está nesse momento. Eu estou no Hemocentro de Ribeirão Preto. Já gostaria de agradecer a Lilian Moraes e a Clárima lá de Guaxupé, que estão ajudando aí o João. Quem quiser depois saber mais sobre a história dele, vocês procuram no Instagram. É o arroba Vitória do João. O pessoal lá da minha cidade, de Guaxupé, está engajado aí em encontrar um doador de medula para ele. E o mais interessante é que a campanha seja o herói do João. Mas acredito que quem é o herói, na verdade, é ele. Porque a partir do momento que você faz o cadastro aqui, você também pode acabar sendo doador de outra pessoa que está na fila de transplante, certo? Então, é muito importante a gente lembrar que essa campanha vai ajudar pessoas do país todo. É verdade. E o que, na verdade, eu vou falar aqui uma curiosidade, só para o pessoal saber, o que é a medula óssea, que ela é encontrada no interior dos ossos e ela contém células-tronco hemapoéticas, que produzem os componentes do sangue, ou seja, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, ou os leucócitos, que são os glóbulos brancos. E elas são parte do sistema de defesa do nosso organismo e as plaquetas são responsáveis pela coagulação. E aí, quem precisa de um transplante, igual o João está acontecendo lá, são pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como as leucemias, e que além de portadores de aplasia de medula óssea e síndromes de imunodeficiência congênita. No caso específico das leucemias, que é o do João, é importante lembrar que a indicação de transplante vai depender do tipo de leucemia. E aí, no caso dele, precisa de leucemia. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o ato de você doar. Então, Marcela, quem é que pode ser doador de medula óssea? O que a pessoa precisa ter para ela poder se cadastrar? Como que funciona essa parte de chegar no hemocentro? Se tem um cadastro para o mundial ou se é um cadastro no Brasil? Como que funciona aí? Conta para a gente. Marisol, então, a gente precisa desmistificar essa situação de doar medula óssea. Tem muita gente que acredita que é uma cirurgia delicada, alguma coisa do tipo. Na verdade, não. O primeiro requisito é você ter entre 18 e 35 anos, obviamente, sem nenhuma doença crônica, e sem fazer uso de algum medicamento contínuo. A partir do momento que você vem aqui, você só vai tirar 5 ml do braço e você vai passar por uma entrevista. E a partir daí, eles fazem todos os exames e te colocam no cadastro nacional. Uma coisa que você estava explicando antes a respeito das doenças, linfomas e tudo mais, eu conversei com o pessoal aqui e, na verdade, são aproximadamente 70 doenças que você consegue curar ou tratar com o transplante de medula óssea. Que maravilha! Então, não é só linfoma, ele é o semia. Bom, basicamente é isso. A partir do momento que você está no cadastro, quem tiver mais dúvidas, pode procurar no site do Inca. Dá uma olhada lá nos quesitos gerais. É muito legal. E nós estamos também no mês de doação de sangue, né? E é no mesmo lugar, né, Marcela, que você pode doar sangue e pode fazer o teste de compatibilidade? Isso. No próprio site, você lá vai ter todos os endereços do país, todos os hemocentros disponíveis, tanto para fazer doação de medula óssea, né? Primeiramente, antes de doar a medula óssea, fazer o teste, entrar no cadastro e também para doar sangue. Hoje, inclusive, eu vou doar sangue aqui também, porque não é de medo. Cheguei aqui achando que ia ser só FML, vou arrancar um saco de mim, mas tudo bem. Tá bom, vai ajudar as pessoas, né? Sim, com certeza. E meu sangue é o positivo. O meu, o do pai da Maria e da Maria, é positivo, porque é um dos que mais precisam, né? Porque a gente pode doar para todo mundo, algo do tipo. É verdade. Depois eu... E o cadastro que você vai ficar inscrita depois disso é o redome? Isso, é redome. Sim. E aí, eu estou vendo aqui que você permanece ativo até completar 60 anos nesse cadastro. Então, da data que você faz o teste, até os seus 60 anos, você ainda tem chance de ajudar alguém. É isso mesmo? Sim, sim, sim. E vale lembrar, para as pessoas mais velhas, vão lembrar daquela novela, laços de família, né? Que teve essa situação. A Vera Ficha até teve que gravitar de novo, para, né? E isso é importante também lembrar, que nem todo familiar pode ser um doador positivo. Então, o pessoal acredita nisso, né? Se a pessoa estiver precisando, algum familiar ajuda, né? Não é tão simples como doar um reino. A compatibilidade é muito difícil, né? Eu estava vendo aqui, quais são as chances de encontrar um doador compatível? Você sabe? Nossa, em termos de probabilidade, eu não sei. Mas é bem baixa. É, eles estão falando aqui, em função das características genéticas do sistema HLA, essa chance é de 30% entre irmãos, e muito menor quando buscamos doadores que não são parentes, né? Por esse motivo que existem os registros de doadores voluntários em diferentes países, totalizando mais de 38 milhões de doadores no mundo. O Redome é hoje o terceiro maior registro e representa para os pacientes brasileiros a maior chance de encontrar um doador não aparentado. Mas, para isso, as pessoas precisam de se dirigir até um hemocentro e precisam fazer esse teste. Marcela, eu vou chamar uma música aqui. No próximo bloco, eu já volto para você contar para a gente como que surgiu essa história de conseguir um ônibus de pessoas de graça para poderem ir para Ribeirão, especificamente para ajudarem pessoas. Tá bom? Segura aí um minutinho e eu já volto. Hoje a gente está falando de doação de medula óssea e doação de sangue. Nós estamos com a doutora Marcela Furlan, lá no Hemor Centro de Ribeirão Preto, onde eles estão com uma turma, né? Fazendo teste de compatibilidade de medula óssea. Por quê? Porque assim você salva vidas. E você não precisa fazer quase nada para isso. Só se apresentar lá. E aí agora a gente vai saber mais um pouquinho de como se a pessoa... Se eu quiser, por exemplo, né? Ser doadora. Como é que eu dou o meu primeiro passo? O que eu devo fazer? Oi? Então, pessoal, eu chamei a Clárima aqui. Vocês estão me ouvindo? Aham. Estamos perfeitamente. Eu tinha travado aqui. Eu chamei a Clárima aqui, que foi a pessoa que convidou a gente para vir até aqui. Ela vai explicar um pouco melhor para vocês, tá? Tá bom. Oi, muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Onda Sul. Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem também. Clárima, é muito bom a gente poder estar conversando com vocês. Principalmente vocês estando aí no momento em de fazer essa doação, no lugar onde se faz. E nesse mês que a gente está falando tanto sobre doação de sangue também, né? E aí eu gostaria de saber, se eu quiser ser um doador, como que eu faço? Quais são os passos que eu preciso dar? Marisol, na verdade, assim, nós temos muitos hemocentros espalhados em rede nacional, né? Hoje o Brasil comporta vários hemocentros. Aqui na nossa região de Minas Gerais, nós temos Alfenas, Passos, Poços e Ribeirão Preto. Então, se hoje eu quiser me cadastrar como um doador de medula óssea, eu tenho que entrar no site do Redome, que é esse banco de medula. Lá por lá eu consigo fazer o meu cadastro, né? E eu vou estar vindo até um hemocentro. Se eu morar dentro, né? Numa cidade que tenha o hemocentro disponível, também pode ser por lá. Você vem até o hemocentro e aqui começam a fazer a coleta dos primeiros dados. É super simples, você precisa estar munido só de um documento pessoal, né? Que tenha uma foto. E aqui no hemocentro começa todo o processo. Então, nessa primeira dinâmica, é coletado 5 ml de sangue para uma amostra. Essa amostra, ela vai para uma testagem. E através dessa testagem, vai começar a rastrear através desse banco qualquer doador, qualquer pessoa que esteja cadastrada nesse banco, ela vai estar disponível para qualquer pessoa que esteja precisando do transplante de medula óssea. Então, vamos supor que hoje eu, claro, estou aqui no hemocentro, eu me cadastrei, eu vou fazer essa coleta. E nós viemos se apresentando, na verdade, através dessa campanha do João Guilherme, é uma criança de 4 anos aqui de Guaranésia. Então, vamos supor que hoje eu faça essa coleta de 5 ml. Nessa primeira triagem, o meu sangue tem células compatíveis com a dele. Eu vou para um segundo processo. Nesse segundo processo, são feitos os exames complementares. Estando apta a essa 100% de compatibilidade, nós vamos para o transplante aí em si. E esse transplante, ele é feito, Marisol, de duas formas que é muito simples. Existem muitos tabus que foram criados ao longo dos anos. E como, assim, é uma campanha muito pouco divulgada, infelizmente, e a pandemia prejudicou demais por conta dessa deficiência de doação, tanto no banco de sangue quanto no banco de medula. Então, é muito pouco divulgado. Essa coleta, né, dando tudo certo, se faz de duas formas, como eu estava falando. Ou pela punção, né, no quadril, através da medula óssea. Então, é feito uma sucção desse líquido. É um líquido gelatinoso, que ele fica dentro de um ossozinho. E faz essa coleta de uma forma muito simples. É por anestesia, ou aquela anestesia respiratória, ou através da anestesia pele dural. Não tem risco nenhum. É um procedimento que dura em torno de 40 minutos, a uma hora, uma hora e 15, mais ou menos. A medula do doador, cerca de 15 dias, já começa a produzir novas células. Ela se auto-regenera. Às vezes, no acessozinho, até a moça da recepção aqui, estava explicando para esse grupo específico que veio hoje. Às vezes, fica um pouquinho roxo, mas assim, é super tranquilo. Agora, tem um outro procedimento, que é por a férise. Que é por esse acesso venoso. É como se a gente fosse no hospital tomar um soro. Então, pega-se essa veia, esse acesso venoso. E dentro desse procedimento, a gente tem uma máquina infusora. Então, feito esse acesso, esse sangue, ele vai para a máquina infusora, que separa as células-tronco, devolve os outros componentes para o sangue do doador, e as células-tronco vão direto para a medula do receptor. E aí, é o mesmo procedimento. O doador, a medula do doador, em 15 dias, começa a se multiplicar e se regenerar. E aí, o receptor, ele vai para o isolamento, aí, cerca de 30 dias. E a gente fica na torcida para que essa medula pegue, que ela comece a entender que precisa trabalhar e produzir novas células de proteção, que é a função da nossa medula no corpo. Nossa, que maravilha, viu? Gente, vamos incentivar, principalmente esse programa, a gente está falando sobre esse assunto, principalmente para incentivar. Vocês viram, para a pessoa que doa, não custa nada, é super fácil, rápido, tira só um pouquinho de sangue, logo depois, para ver se você é compatível. E com isso, você pode ajudar muitas pessoas a salvar muitas vidas. É possível doar a medula mais de uma vez? Sim, na verdade, assim, Marisol, uma vez que você se cadastra no Banco do Redome, qualquer pessoa que esteja cadastrada em âmbito nacional ou internacional está apta a doar a medula mais de uma vez. Nós temos um caso em Guaxupé, uma colega nossa, ela se cadastrou numa campanha em 2014. Semana passada, ela teve uma feliz ligação dos Estados Unidos. Ela, como doadora, é compatível com uma pessoa que está precisando de transplante de medula lá. E, através do Sistema Único de Saúde, ela vai estar indo para lá, tirando o passaporte visto, e vai estar fazendo os testes complementares. Estando 100% apta, 100% compatível com esse paciente, ela vai fazer o transplante de medula lá nos Estados Unidos. Então, como você falou, é um ato de amor ao próximo, é uma campanha muito importante, que precisa ter engajamento, que precisa ter acesso à comunicação. Porque eu falo que hoje o que a gente procura são doadores conscientes. Sim. Para entender a responsabilidade de salvar uma vida, né? É muito importante. É verdade. Salvar muitas vidas e também dar esperança para as famílias que estão por aí, né? Porque a família também acaba sendo muito afetada, né? Pessoal, vamos ouvir mais uma música agora. E, na volta, a gente conversa com elas mais um pouquinho sobre doação de sangue. Fica aí. Lembrando que nós estamos ao vivo também no nosso site, ondoestfm.com.br, e ainda para os assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo duas convidadas maravilhosas. Elas não estão aqui no estúdio. Elas estão lá em Ribeirão Preto, no Hemocentro. Porque hoje nós estamos falando sobre teste de compatibilidade de medula óssea, doação de medula óssea. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre doação de sangue. Já que nós estamos no mês de junho. E o mês de junho é o mês que faz a campanha para essa doação. Meninas, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Oi. Tudo certo. A Cláudia vai passar para a entrevista, né? E eu estou aqui aguardando a minha séria. Me fala uma coisa. A gente vai falar agora um pouquinho sobre doação de sangue, né? Você sabe quais são os requisitos básicos que a gente tem que ter? Porque tem que ter, assim, tem que ter boas condições de saúde, tem que ter entre 16 e 69 anos. Mas tem alguma coisa mais aí que eles falaram para vocês? Então, Sol, doar sangue, como você já vai fazer o ato de doar o sangue aqui, então você já tem que respeitar um rol um pouco mais extenso. Ano passado, na campanha dessa semana, eu já podia fazer a doação de sangue, porque eu tinha passado uma cirurgia vazia. Sim. E assim, eu tinha tirado a visita, né? E eu perdi a doação de sangue, né? Então, depois de três meses que você tem alguma cesárea, uma cesárea um pouco mais longa, uso de anestesia sexual, então isso também te descarta para ser um doador temporariamente. Outra coisa interessante também é a tatuagem, né? Por conta de contato com agulha. Marcela, você consegue enxergar um pouquinho o seu celular mais perto da boca, por favor? Porque está meio que picotando aqui para a gente, desculpa. Melhorou? Melhorou muito. Isso, melhorou. Então, Solzinha, eu estava explicando para você, qualquer dúvida também é só entrar no site do governo federal, lá já vai ter, o site do SUS também tem. Você estava falando que você tinha passado por uma entrevista invasiva, uma cirurgia invasiva e que não pode, tatuagem também, né? Isso, quem fez tatuagem recentemente também não pode. Tem que pesar no mínimo 50 quilos, né? Isso, isso, isso. Entendi. Você pode doar sangue em jejum? Pode, pode. Inclusive, aqui tem um lanchinho, daqui a pouco eu vou lá fazer a limpa. Tem o lanchinho para você. Uma coisa também que eles pedem é que você tenha um sono de no mínimo 6 horas, né? Para você se regenerar aí, antes de fazer a doação. E que tem que estar alimentado, sim, diferentemente quando você vai colher sangue para algum hemograma, para algum tipo de exame, né? É isso mesmo. E a importância, né, de doar sangue, de você ajudar as outras pessoas. O banco de sangue ficou muito, muito aquém durante essa pandemia, porque, obviamente, todo mundo estava com medo de ir nos lugares, não estava podendo. Então, eles tiveram um déficit muito grande. E agora, a gente está tentando repor isso, né, Marcela? Exatamente. Dificultou, né, o início da pandemia dificultou até para as pessoas virem até os hemocentros, né, fazer a doação. E agora, a gente, a hora é essa. Na verdade, sempre foi um problema, né? Banco de sangue, nacionalmente, sempre teve esse problema de estar baixo, de precisar, e agora, mais do que nunca, a gente tem que, né, enfrentar isso junto. Com certeza. Marcela, eu te agradeço muito pelo seu tempo disponibilizado. A gente sabe que você está aí no meio de um monte de gente, uma confusão. Gratidão. Muito obrigada, muito obrigada por você ter topado falar com a gente daí, ter falado mais um pouco sobre esse assunto tão importante, conscientizar as pessoas, ajudar ao próximo. E eu vou deixar aqui um espaço para você convidar as pessoas para fazerem o mesmo ato que você está fazendo. Então, vendendo meu peixe também, né, lembrar que eu sou membro da comissão da mulher advogada de Guaxupé, e um aviso à população que tenha dúvidas sobre essa ou outras campanhas sociais, nós não trabalhamos apenas para a mulher advogada, né? A gente trabalha sempre envolvida em todas as causas sociais o mês todo, o ano todo. Então, eu sou de Guaxupé, vocês aí, a maioria dos ouvintes estando em Piuí, procurem a UAB dessa cidade. Eu tenho certeza que eles vão tirar todas as suas dúvidas e, assim, a advocacia cada vez mais tenta buscar o cidadão para praticar a cidadania, não só quando ele precisa de alguma coisa, precisa enfrentar um processo judicial, porque o direito é isso, a Constituição é isso, nós temos que exercer a cidadania, e para isso a gente tem que se doar, doar o nosso tempo, doar o nosso sangue, doar as nossas lágrimas, doar o nosso suor. Então, é isso, meu recado. Fiquem com Deus, um grande abraço, te vejo na venda hoje, Marisol. Tá bom, mais tarde a gente se encontra. Muito obrigada, pessoal. Olha, elas arrasaram, né? Que coisa linda. Então, pessoal, vamos lembrar sempre de doar sangue. Eu tenho aqui mais algumas informações que eu vou falar para vocês, olha. Os impedimentos temporários para doar sangue, caso você esteja em alguma dessas fases, você não vai poder doar. que é resfriado, se você tem que aguardar sete dias após o desaparecimento de todos os sintomas. Se você estiver grávida, também não pode doar sangue. 90 dias pós-parto normal e 180 dias pós-cesariana, também você está impedido temporariamente. Se você está amamentando, também não pode. Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, também não pode. Então, pessoal, se você queira doar sangue, se você está engajado nesse movimento, se você pretende começar, dê uma olhada sempre nos requisitos. Por exemplo, esse de não poder doar sangue por causa de bebida alcoólica é uma coisa que facilmente a gente pode deixar de fazer. Mas você precisa saber, você precisa se informar. Então, vamos lá pela informação. Se você tiver feito tatuagem, também não pode. Maquiagem definitiva. Hoje em dia, a gente faz muito, né? A mulherada está toda aí com maquiagem definitiva, não sei o quê. Não pode também, viu? E se você tiver feito micropigmentação, olha só que coisa. Esse daí eu não sabia, é uma nova. Sobrancelhas de lábios ou etc. Você tem que esperar um ano até poder ser feita a doação de sangue, tá bom? Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças, né? Sexualmente transmissíveis, você pode ter que aguardar 12 meses também. E qualquer procedimento endoscópico, né? Endoscopia digestiva, colonoscopia, você também tem que aguardar 6 meses. Além de se tiver extraído algum dente, 7 dias. Cirurgias odontológicas com anestesia geral, 4 semanas. E aí tem um monte aqui de outros requisitos, depois a gente vai deixar no site da Ondoeste, pra vocês, caso alguém queira se inscrever, caso alguém queira praticar esse ato de amor. E agora tem mais música pra vocês. Pessoal, pra agradecer toda a nossa... Todos vocês terem ficado aqui junto com a gente, toda a nossa audiência. Muito obrigada. Vou agradecer mais uma vez a doutora Marcela, que se disponibilizou pra vir aqui falar com a gente um pouquinho. A Clérima também, que deu uma informação aí maravilhosa. Se vocês quiserem saber mais sobre doação de medula óssea, sobre o teste ou sobre doação de sangue, eu me coloco à disposição. Se vocês quiserem mandar mensagem também, eu encaminho pra vocês os links que elas falaram, pra você se manter mais informado e quem sabe salvar vidas por aí. Beleza? Muito obrigada. Esse foi o nosso programa Mulheres desse sábado. Eu te encontro agora, no Sabadão da Onda. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. Aproveitem o fim de semana, pessoal. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos.